A nossa relação tá parecendo a de um perfil virtual Observe bem aquelas belas fotos nas redes sociais Edições de photoshop não podem restaurar a nossa relação alimentando assim uma ilusão Nesses casos que os olhos não veem, coração tá sentindo, peito tá doendo Não dá pra ajustar a nossa vida no seu celular Mas nosso brilho e contraste podem se acertar Tira esse amor do filtro, me ame de verdade Amor sem maquiagem, paixão sem falsidade Tira esse amor do filtro, me ame de verdade Amor sem maquiagem, com naturalidade Tira esse amor do filtro, me ame de verdade Amor sem maquiagem, paixão sem falsidade Tira esse amor do filtro, me ame de verdade Amor sem maquiagem, com naturalidade Oh, ah, oh, ah Oh, ah, oh, ah